Salve Maria! Sejam bem-vindos ao nosso quinto dia da novena de São Luís Maria Grilhão de Monfort. Hoje nós temos o tema de São Luís como modelo de perfeita obediência. Nós vamos dar início então a esse dia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham tal estima e amor a esta divina virtude, a obediência, considerando-a como a pupila dos olhos de Jesus Cristo, manifestando com esta fidelidade que é o Espírito Santo que os guia e não o Espírito do mundo. Oração Ó meu amável Jesus, volto-me neste momento para vós e vos peço por intercessão de São Luís Maria Grilhão de Monfort, que foi digno de ser honrado como modelo da perfeita obediência, a graça que necessito. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.